Certo-cabiii? Os te dali está já deite! Muito bem, está a te filmar! Vá, outro morro! Vê daqui se você. Tchau! Não v BREI? Tchau! Não disse, tu te és triste, eu já guys. A-ha. O baga, eu pego! O baga, eu pego! A música que eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. O que é? O que é? O que é? O que é? e i m m e em E aí E aí E aí E aí E aí E aí o o o o o o e 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 ... ... ... ... ... ... ... Bravo! Bravo! Dizem que você está. ...